Olá queridos, a paz do Senhor a todos, passando aqui para agradecer o apoio de toda a liderança da nossa convenção e de todos os pastores e obreiros, a nossa querida Uma Descpe. Já estamos em contagem regressiva para a Conferência Influência 2021 online, que vai acontecer dia 28 de agosto, das 16h até as 20h, pelo YouTube do movimento Influência, em parceria com a Cia Descpe. Já podemos ver o engajamento de todos os coordenadores regionais da Uma Descpe, de toda a liderança da juventude, na mobilização para este dia. Em muitas cidades, os jovens estarão reunidos nas igrejas, nas casas, para participar deste momento especial para toda a juventude de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. A nossa expectativa é que, mais uma vez, Deus venha nos surpreender e que o Espírito Santo seja derramado sobre cada jovem de forma abundante. Afinal de contas, nós cremos que já estamos vivendo um pleno avivamento. Contamos com as orações de todos os nossos amigos pastores, sabendo que Deus tem uma obra a realizar neste dia. Que Deus abençoe. Forte abraço. Uma Descpe, somos um.